Por que se faz o sinal da cruz pelo sinal antes da leitura do Evangelho na Eucaristia? Se não o fizer, estou a desagradar a Jesus. Então, faz-se porque a ideia é remover todos os obstáculos que impedem de acolher com o máximo de fruto a palavra que vai ser proclamada. A palavra de Deus esteja na minha mente, na minha boca, no meu coração, digamos assim. O sinal da cruz, digamos assim, tem esta dimensão exorcística, se nós quisermos. E, portanto, a ideia é uma oração que eu faço com um gesto, que me ajuda a dispor-me o melhor possível para receber a palavra de Deus no meu coração. Ah, e se eu não fizer? Se não fizer, eu diria que é estranho. Primeiro porque está no rito, e, portanto, no rito significa que está prescrito, ou seja, faz parte, é devido, é suposto. A Igreja quer que eu faça. Portanto, há orações na missa que a gente não escolhe. A Igreja diz, é assim que se responde, é assim que se faz. Agora é de pé, agora é de joelhos, agora é sentado. Não fui eu que escolho. A Igreja é que me diz como é que é. E, neste caso, também diz que é assim. Portanto, eu devo obedecer como bom filho, docilmente. E o que eu estou a fazer é uma coisa boa. Como digo, dispõe-me a escutar com mais fruto a palavra de Deus. E mesmo com os sinais da cruz, às vezes fica pouco. É triste, não é? A gente sai da missa, se fizéssemos ali um inquérito, qual é que foi o Evangelho? Eu sou padre. Agora, agora não me lembro, não é? Portanto, uma sugestão que eu costumo dar às vezes é ler as leituras antes da missa. Ajuda muito, faz muita diferença. Até pode ser mais que uma vez, tipo, à noite, às vezes eu leio antes de desligar a luz, antes de deitar, leio as leituras da missa do dia seguinte. E, de alguma maneira, aquilo já me ajuda a pensar. Amanhã vou à missa. Yes! Pronto, e leio as leituras. E depois, mais perto da missa, leio outra vez. Depois, quando chega à missa, aquilo já soa, não é? E Deus fala das três vezes. Vale a pena investir tempo. Também é bom, eu costumo dizer às pessoas, ir sempre um bocado mais cedo. A gente, às vezes, chega muito em cima da hora. O que é que acontece? Estamos lá com o corpo, mas nós, interiormente, ainda não aterramos. Ainda estamos no pingo doce. Já estamos dentro da igreja, mas estou a pensar, ah, não posso esquecer de ligar, sei o quê. E, entretanto, idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Agora que eu estava bom para começar a missa. Portanto, é bom dar essa margenzinha, porque o nosso coração demora tempo assim a assentar. E faz diferença. E depois também, depois da missa, é bom ficar ali um bocadinho em ação de graças, com Jesus. É ótimo. E aí E aí E aí